Demitiu-se o vice-primeiro-ministro do Reino Unido, Damian Green. Foi alvo de acusações de assédio sexual da parte de uma antiga militante do Partido Conservador. É também acusado de ter prestado declarações falsas numa investigação relativa ao armazenamento de pornografia num computador da Câmara dos Comuns. A demissão terá sido pedida por Theresa May, um duro golpe para a chefe do governo britânico, quando o executivo passa por momentos importantes na negociação do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Green lamentou oficialmente o sucedido. A imprensa britânica diz que foram encontrados milhares de fecheiros pornográficos num computador de Green na Câmara dos Comuns há cerca de 10 anos.